Malhação Sonho, sexta-feira, 14 de maio. Gael e Duca enfrentam Luiz e Diego, que recuam e vão embora. Gael diz que tem muita coisa estranha acontecendo mesmo. Bete reclama das fotos de Sol e Mari concorda que está vulgar. Sol diz que elas não entendem nada de uma nova proposta. Sol diz que quer dinheiro e sucesso. Gael pergunta a Duca se ele está escondendo algo. Duca conta a verdade que era a Nath e que um perfil na net avisou que eles estavam sendo seguidos. A Duca que não quer que ele se relacione com Bianca, que ele tem que escolher ou Bianca ou com Nath. O advogado e Lobão repreendem Luiz e Diego. Bianca está chorando e Gael chega e diz a filha que Duca não tem nada com Nath. Gael diz que Duca estava bolado com os caras da moto. E diz que a filha e deixe Duca pensar. Pedro e Karina estão estudando. Pedro se desespera por conta de uma barata e diz que ele tem que conseguir matar ela. Karina vê que ele está com medo e pega a vassoura das mãos dele. Duca se encontra com Nath e lê a mensagem que Nath recebeu. Nath diz que Scorpion deve também estar seguindo Duca. Pedro se desespera para conseguir matar a barata e acaba com os bonsais de Gael. Karina acaba matando a barata. Duca e Nath precisam saber se Scorpion é Alan mesmo. Cobra pede que Jade fique mais um pouco e ela fica abalada com hostilidades dele. O Alan se sugere que Jeff use a academia de Gael para assim conseguir fazer de novo as aulas de dança. Dandara manda João se apressar e René vê João com sua escova de cabelo. Bianca diz que está doida para ver Duca. Duca afirma a Gael que descobrirá o que aconteceu com Alan. E o professor exige que o rapaz se afaste de sua filha. Bianca pede desculpas a Duca por ontem. Duca diz que pensou muito e prefere deixar tudo como estava. E que ela não entendeu direito e que é o melhor é eles mesmos se afastarem para sempre. Pois será melhor assim. Bianca surta e diz que é por causa de Nath. Deseja que ele e Nath se danem. Nath manda mensagem para Scorpion perguntando quem é ele. Lobão chega e diz que levará ela para um almoço diferente. Gael pergunta se Duca fez o que deveria ser feito. E ele diz que fez, mas que não está feliz. E que terminou tudo com Bianca. Gael conta a Duca que Dalva não tem certeza que o corpo era mesmo de Alan. Gael diz a Duca que troque o horário da academia para evitar encontrar com Bianca. Karina conforta a irmã que sofre. E diz que Duca está mentindo. Lincoln fica animado quando o chefe pede para entrar na academia de Gael. E o pai na mesma hora vai fazer a inscrição. Bianca diz a Gael que ficará bem. E Gael diz que Duca agora só dará aulas à tarde. Bianca está muito chateada e pede que João resolva sozinha a questão do exame de DNA. Duca briga com a avó e pede que ela não esconda mais nada dele. Duca vê Nath chegando ao perfeitão. João tenta conseguir fios de cabelo de Gael que sai correndo atrás dele. Dandara pede para ele parar de perseguir seu filho. Linco quer que Gael faça jefe um cabra macho. Duca tenta falar com Nath, mas é flagrado por Lobão.